Música Eu peço para que o Espírito Santo me ensine e me capacite para ser exemplo para ele. Quem é jovem aqui da Votanã? Tá, eu não coloco o Votanã. Mas quem faz parte do grupo de jovens da igreja? Sabe quem são vocês? O presente e o futuro desse lugar. Amém! Cresçam sendo colunas desse lugar. Cresçam clamando pela presença gloriosa do Espírito Santo nesse lugar. Cresçam para que o Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Permaneçam firmes. Dediquem-se à obra de Deus. Amém? Eu sei que a gente já passou esse louvor, mas eu gostaria que vocês fizessem o dele na sua oração. Amém? Amém! Eu ouvi o som do rei na igreja e eis que ele vem. Se abra para o Espírito Santo. Vai surgir. Peça para que o Espírito Santo, na sua vida seja derramado como algo que você nunca tem assistido antes. Dê a mão para o Espírito Santo. É da unidade que Deus opera a bênção. Olha para o Espírito Santo e fala, nós somos um em Cristo. Conte comigo. Conte comigo. Essa obra é do Senhor. Essa obra é do Senhor. Ela não é minha, não é sua. Ela não é minha, não é sua. Mas ela é do Senhor. Mas ela é do Senhor. Então vamos dar o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor. Vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar. Conta comigo. Conta comigo. Eu creio. Conta comigo. Eu ouvi o som do rei na igreja e eis que ele vem. Batiza com o fogo de outubro. Eu ouvi o som do rei na igreja e o som do rei na igreja. Eu ouvi o som do rei na igreja e as escritas. Vem como o caminho antes E vem como o caminho antes E vem como o caminho antes E vem Antes de estar Sem o teu colocar Não me deixe Sem eu te sentir Não me deixe ficar Sem o teu colocar Não me deixe Sem eu te sentir Não me deixe ficar Sem o teu colocar Não me deixe Sem eu te sentir Não me deixe ficar Não me deixe Sem eu te sentir Não me deixe Sem eu te sentir Vem como o caminho antes E vem Não me deixe E eu não te dar, sem o teu voltar, não me deixe, sem eu te sentir, não me deixe ficar, eu não te dar, sem o teu voltar, não me deixe, sem eu te sentir, não me deixe ficar, eu não te dar, sem eu te sentir, não me deixe, sem eu te sentir, não me deixe ficar, eu não te dar, sem eu te sentir, sem eu te sentir, sem eu te sentir, sem eu te sentir, Uma íntima comunhão comigo Me deixa agir Me deixa ser Deus Na tua vida E aí você vai ver o que você vai ser capaz De fazer, não por você Mas por você Uma vez eu respondi A essa oração, a esse chamado Posso tirar tudo Da tua vida Que atrapalhe a tua íntima comunhão comigo Eu disse Deus, pode Em uma semana minha vida virou de pernas pro ar Eu não estava entendendo nada E quando eu fui tentar Questionar o Espírito Santo, falou Foi você que deixou Então, agora, acalma teu coração Me deixa ser Deus na tua vida E aí eu vi a mudança que o Espírito Santo Faz na vida daqueles que se entregam Então a pergunta que o Espírito Santo Faz pra tua vida é Posso tirar da tua vida Tudo que atrapalha Você viver uma vida comigo Responda aí no teu coração Ah, mas vai doer Eu não quero perder Com Deus você nunca perde Com Deus não existe perda Ah, mas e o que sair? Se saiu nesse momento Que Deus o Espírito Santo está falando Pra sair da tua vida tudo que atrapalha É porque não é perda É livramento Então já que você faz parte do exército de Cristo Já que você está pronto pra colocar a armadura O último chamado dele é Posso te transformar num verdadeiro soldado de Cristo E pra aqueles que disseram sim no seu coração Se prepara Por esses dias o Espírito Santo vai chamar vocês de madrugada Vai ter um bate-papo Só você, Espírito Santo De noite a fila está menor Fica tranquilo O bate-papo vai ser direto E você vai entender o que o Espírito Santo quer pra tua vida Ah, mas eu sou tão novinho Eu sou tão novinho Não interessa Davi estava lá no monturo Era novinho Salomão quando pediu Sabedoria Não era tão velho não Josué era novo também Samuel era novo Cada um dos homens de Deus Que foram utilizados E responderam sim a essa pergunta do Espírito Santo Foram capacitados pelo Espírito Santo Então preparem-se Porque vocês hoje Mais do que nunca Estão se tornando verdadeiros guerreiros de Cristo E quem é guerreiro de Cristo Dá a melhor salva de palmas ao Senhor Amém? 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 Não me deixe pintar, sem o teu tocar, não me deixe ir sem eu te sentir, não me deixe pintar, não sei o teu tocar, não me deixe ir sem eu te sentir. Não me deixe pintar, sem o teu tocar, não me deixe pintar, 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 não E não é um confinamento de noite Então vem como nunca vem doante E vem como nunca vem doante E vem como nunca vem doante E vem E vem como nunca vem doante 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 E vem E vem E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Amém. 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 O Espírito Santo vai cumprir o desejo do coração do Conselho. Ele vai cumprir o desejo do coração do Conselho. Eu agradeço a apresentação, a apresentação do Conselho. Obrigado! Obrigado! Aleluia! Aleluia!